O sino está aqui, Walker. E eu também. Deixa eu voltar aqui. Voltei, voltei. Cadê? Vocês querem bet? Betzinha de 5 minutos rolando aqui para os 6 estrelas. O que vem? Quase aí está para cima, útil para baixo. Podem votar, crianças. Vai ter 6 estrelas? Vai ter 6 estrelas? É para chamar a galera. Vou até dividir aqui. É um gostoso. Vou até. Nossa, velho. É um gostoso. Nunca critiquei. Moleque foda, moleque bom, moleque tesudo. Nossa. Mentira! Mentira, 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 mentira. O que? Aquela mensagem que eu li aquele dia aqui na live era um enigma. Eu perdi a chance de resolver um enigma. Eu sou viciado em enigma. Olhem aí na tela. Quem fez isso? Olha, ele fez. Tinha um enigma, mano. Cadê, mano? Mano, eu perdi a chance de desvendar um enigma. Claro. Mas e o que é que tem aí? O que é que tá escrito? Isso aqui, ó. Aí você vai desvendando aqui e eu acho que tá escrito Knu. É, Ângelo. Knu, hein? Mano, o Knu tá vindo, galera. Knu tá vindo. Caralho, que mer... Mano, o velho, o Ângelo, ele é... Mano. É, Ângelo. Tá aqui. Para a bens, hein, Ângelo. Ele tem pacto com capeta, velho. Não tem como. Ele tem pacto com o Knu. Ele tem pacto com, sei lá, minha mãe. Deixa eu botar aqui nos grupos. Abrindo. Seis estrelas agora. Ao vivo. Cola, família. Cola que nós vamos abrir o cristal. Cola que nós vamos. Cadê o Jack? Cadê o Jack? Jack tá aí, Jack tá aí. Tá todo mundo ali. Cadê? Jack tá aí, porra. Cadê o Jack? Como é que você tá? Como é que você tá, Jack? Fala alguma coisa. Cadê o nosso grupo? Isso com o Né. Aqui, pronto. Beleza. Vamos lá, galera. Cinco estrelas. Vamos botar ele pra rodar. Vamos botar esse bad boy pra rodar. Nossa, tô muito revoltado que eu perdi a chance de desvendar ele. Por que que tá aí puro aqui? 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 Porque o celular bloqueou. Mas já voltamos, voltamos. Vamos lá. Ah, Ramon, é bom, é legal fazer isso. É divertido, né? Traz um mistério, traz uma coisa. E tipo, quem desvendou o Enigma deve tá se sentindo agora. E merece mesmo. Porque eu realmente não percebi. Tem que ser clevo. Sabe por que eu não tenho muito hype pra isso? Porque foi a mesma coisa com o surfista prateado. Ele é uma bosta. Achei que fosse porque você não tirou ele nos seis estrelas. Entendeu? Você não tem hype. Entendeu? Entendeu? Você não tem hype. Ah! Cleva! Hashtag humor. Se mata. Se mata. Vamos lá, galera. Vamos botar esse primeiro pra rodar, hein? A música tá boa? Vocês querem que aumente a música? Vamos aumentar um pouquinho. Ó, a galera que chegou agora. A bete tá rolando aí. A disputinha dos seis estrelas tá rolando. Mas tem três estrelas? Eu vou abrir um só. Vai ser três estrelas? Não, vamos... Vamos só. Se vier... Nesse cristal aqui é o seguinte. Se vier quase eita pra cima eu abro outro. Essa vai ser a regra, beleza? Aí... Nossa, velho. É isso. Vamos lá, vamos lá. O primeiro... Tá rodando. Foi! O primeiro que fala para aí no chat. Vamos lá. O primeiro que fala para no chat. Já começou com o Império, hein, velho? Como o Império? Bati. O Ângelo mandou parar. O Ângelo mandou parar. Atenção, atenção, atenção. Sem spoiler, hein, caralho. Não é possível! Caralho, eu tô com medo. Não é possível! Vai X200 essa porra! Eu vou ter que botar R5. Meu Deus! Beyond, eita! Beyond, eita! Beyond! Mano, eu tô tirando muito ela! Eu tô tirando muito! Beyond! É Beyond, eita! Tá em Beyond, eita! Que linda! Beyond! Vamos mais um, né? Foi Beyond, mais um. Valendo a mesma regra, tá? Mais um. Beyond, é... Quase eita pra cima eu abro mais um. Vamos rodar. Vamos lá. A chat me deu outra Chihook, que já tá X60, eu acho. Chat, quando você fala para, foi! Ângelo já falou para! Parou a porra! Por que eu tô gritando? Tem um microfone aqui, meu Deus do céu. Vai estourar o microfone. Eu tenho que consultar a Tierlist. Mano, eu tirei mesmo a família. Quase eita! Quase eita, caralho! É quase eita! Quase eita! Ah, fala dele! Pô! Mano, família Hulk? Que porra é essa? Agora eu tiro o clássico pra fechar. Caralho! O que é que tá acontecendo nessa live? Vamos mais um, né? Quase eita! É a regra, é a regra, é a regra. Nossa, mano! Tá, vamos lá! A abertura tá boa! A abertura tá boa! Mesma regra, mesma regra! Vem mais um, quase eita pra cima eu abro outro. Rodou! Chat, quando fala para! Foi! Bora, chat! Ah! Para! Ângelo, manda para! Ângelo tá me dando só hook. Ângelo tá me dando só hook. Vamos ver. Vai parar, vai parar, vai parar! Ângelo, agora... Ângelo! Agora o Ângelo dá o kno, vamos! Tá parando, tá parando... Ângelo! Tá bom, Timar! Eu acho legal que agora veio... Tipo, veio um monte de científico. Eu tava precisando de uso científico pra subir o abominável chupacu. Caralho! Full científico, velho! Agora que eu já botei o abominável chupacu R5... Pronto! Três científicos, mano! E eu tirei aqui no cristal básico, cara! Olha isso! Ó, sensei! Hank, se eu perder a disputinha, você me devolve os pontos como presente? Ó, sensei! Claro que não! É porque eu quero roubar, mano! Eu sou ladrão, rapaz! Eu quero roubar vocês! Olha, 825 fragmentos! Olha só! Que gostosinho isso aqui! Vamos pro seis estrelas! Eu quero mais uma pessoa na live pra abrir seis estrelas! Vocês que chegaram agora, chamem mais um! E vamos seguir a gente aqui! Vamos virar companion! Presente pro sensei! Presente pro sensei! Deixa de ser marginal! Agora é a disputinha! Vamos lá! Vocês já votaram! Vamos pro seis! Vamos pro seis! Vamos pro seis! O sensei vai poder falar para! O sensei vai poder falar para! Só o sensei agora! Só o sensei! Só o sensei! É isso! Tá vendo, sensei? Eu tenho moral aqui! Eu tenho moral, porra! Quem que tá nesse básico aqui já? Quem que eu quero nessa porra? O Strife! Seria legal! Porque eu tenho o Cavaleiro do Apocalipse, né? Ó, o Abominável! Eu já bale! Já também! É, mas se vier o Abominável, eu vou ficar meio puto! Porque eu acabei de botar o Abominável chupa com R5, né? Nossa, véi! Se tu tirar um Abominável, tu vai ser cagado demais! Vai se frugir! Por caramba! Eu ia gostar muito, viu? Vem cá! É... Não lembro o que eu ia falar! Vambora! O Strife, o Wall, precisa estar duplicado para fazer aquela parada lá com o Cavaleiro? Não, não! Ele não precisa, não! Vamos lá, sensei! Tá preparado, meu garoto? Tá preparado, meu garoto? Tá rodando, sensei! É contigo! Sensei, tem que ser o seu nome ali com para! Ninguém fala para! Só o sensei! Vai lá, vai! Tá rodando já, sensei! Ele falou, tô! Eu quase bati aqui, que eu tô com o dele aí! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Para, sua gostosa! Para, sua gostosa! Ai, me dá um Warlock, sensei! Mano, isso é spoiler, tá? Não reage! Não reage! Faz nada! Boa, caralho! É isso, porra! Melhor mutante, caralho! Bom demais, mano! Nossa senhora, velho! Ô, família! Família, é o seguinte! É com esse ciclope que eu me despeço aqui de todos vocês, tá? Boa noite pra todo mundo aí! Outro dia eu prometo que a gente assiste algum episódio dessa porra desse Doctor Who aí com CG aí de bosta! Brigadão pela, novamente pela companhia, hein? Que a live foi foda! Valeu aí, galerinha do chat! E parabéns pelo ciclope! E parabéns... Sensei! É isso, tá? Bom demais! Fala alguma coisa, Henk? Ah, eu não quero falar nada, não! Ficou triste, né? Não, é, vai lá! Curte sua noite lá! Seja muito feliz, viu, Walker? Vai ser um menino ótimo! Obrigado, tá? Parabéns, novamente, pelo ciclope, tá? Você vai aproveitar muito ele! Tá bom, divirta-se, viu?